Eu acho que sempre vai ter ansiedade da estreia, né? Ficaram alguns jogadores remanescentes, outros foram contratados. Eu acho que essa junção ainda precisa de um pouco de tempo. Então, mas para o primeiro jogo, excelente. Eu acho que o poder de reação, saindo adverso do placar, conquistar uma virada da forma que foi. Eu acho que o grupo todo está de parabéns, porém, a correção, né? O professor Vaguinho já conversou com a gente hoje, tem que ter. Mesmo com a vitória, tem que ter a correção. Então, durante essa semana aí, já vai vir a correção do professor Vaguinho. Mas pode dizer, então, que o time deu liga. Sim, com certeza. Deu liga, né? Como eu falei, essa junção aí, casou certinho. Acho que as contratações que chegaram, né? Os remanescentes. E acho que está para vir mais jogadores. Então, um grupo forte se faz assim, né? Eu costumo dizer que time ganha jogo, grupo forte ganha campeonato. Então, acho que quanto mais o grupo for qualificado, o que tem a ganhar é o 13. O Tiago, o Vaguinho, quando chegou para o 13, ele identificou um elenco um pouco mais jovem, né? Não foi um experiente no primeiro semestre. Para o segundo semestre, que é a CED, falava que precisava de jogadores mais experientes para dar uma cara de fala no time que vai disputar a CED, que exige a competição. Essa experiência, você, que é o João Coelho, campeão de 2020, 2019, perdão, com outros que chegaram, foi o que fez a diferença naquela reação do sábado lá contra o Santa Cruz? É sempre bom, né? Tem a junção, que eu gosto de falar sobre isso, porque a junção entre juventude e experiência, quando o caso dá muito certo, né? Tem a juventude que pode correr um pouco mais, tem a experiência para sustentar ali aquela pressão durante o jogo, e foi assim que aconteceu, né? Eu acho que tivemos um bom volume de jogo, né? Porém, faltou um pouco de ficar com a bola. Mas, claro, como eu falei, ainda vai ter muito tempo para trabalhar, o professor Vaguinho acabou de chegar, nós acabamos de chegar também para se conhecer melhor, né? Então, eu acho que essa junção aí vai casar muito bem, foi tanto que o primeiro jogo já deu liga, né? Então, ou seja, criamos várias oportunidades, né? Falta matar mais o jogo, falta ter mais percepção ali atrás na defesa também, junto com o meio e o ataque. Eu acho que isso aí, com o tempo que o professor Vaguinho tem na semana, vai juntar certinho para que no próximo jogo a gente já esteja mais adaptados. Você, no primeiro tempo, está um pouco, não digo, desconfortável, mas está na zona morta, quando foi, eu estava até promocionando, aos 23 segundos, eu vi uma conversa particular de pé de orelha, você com o Vaguinho. O que você, determinado, queria olhar para o Vaguinho para você realmente deslanchar e mostrar a sua potencialidade? Então, eu, como eu falei até depois do jogo, né? Graças a Deus, eu tenho essa facilidade, essa confiança do professor Vaguinho e ele comigo, eu com ele. Então, eu pude ali chegar nele e falar que estava havendo muito espaço na frente, né? Ali na linha defensiva da equipe adversária. Hoje, até comentando sobre isso, cheguei nele e falei, professor, posso mudar para 9 ali? Está tendo muito espaço. Então, como eu tenho essa facilidade de infiltração, atacar espaço, o professor Vaguinho me conhece muito bem, falou, não, pode ir, só pede para alguém voltar ali no meio e aí você fica na frente. Então, graças a Deus, deu certo, né? Acabou saindo os dois gols ali, fico muito feliz. Claro, com a ajuda da equipe, o Van na esquerda, o professor Vaguinho sacou logo um passe do Van ali, que não estava na dele, porém, estava lá para ajudar em prol do 13, né? Então, isso que é muito bom. Então, quando o professor Vaguinho, tanto ele cobra, como ele ouve. Então, isso aí é muito bom para que nós jogadores pudéssemos nos adaptar ali dentro, fazer o nosso melhor. O próximo desafio é contra o Sousa, atual campeão paraibano. E aí, vocês vêm de vitória. Isso é uma coisa que facilita o time, dá uma certa tranquilidade ou não? Não, pelo contrário. O professor Vaguinho já puxou na nossa orelha hoje, né? O professor Vaguinho cobra muito, isso aí é muito bom. E nós jogadores também temos que ter essa cobrança individual, né? Saber onde erramos, saber onde podemos melhorar. Então, o professor Vaguinho já conversou hoje com a gente, mas creio que durante a semana também vai conversar mais sobre esse jogo, que é muito importante, né? O Sousa atual campeão estadual, uma equipe muito qualificada, né? Eu pude ver alguns jogos, né? Eu gosto de acompanhar muitos jogos, então eu vi alguns jogos dele, muito jogador qualificado. Então, é um jogo que vai ser muito difícil, né? Não tem jogo fácil. Só que nós estamos também do lado do nosso torcedor, né? A massa, que eu falei até que queria conhecer a massa presiana, então eu acho que domingo será o dia. Creio eu que tem tudo para ser um jogo importantíssimo para a nossa caminhada, né? Mas que vai ser um jogo muito importante para a frente. Aí, eu tenho uma pergunta para o senhor Vaguinho. Nós sabemos que o Senúcio deu um trabalho de Vaguinho, que ele começa sempre com um trabalho tarde e termina talvez com outro. O que foi saldo passado, a variação do Sá tem três oportunidades. Um 4-4-2, um 4-3-3 e um 3-5-2 para segurar a vitória ao Rio de Janeiro. A equipe do Sousa, de alguma partida aqui, jogou totalmente fechada e atrancada. Algo especial, o Vaguinho começa a passar para vocês, para o 13 tentar uma grande vitória contra esse equipe, que é o Sousa. Olha, eu não posso falar sobre isso, né? Senão, eu vou estar entregando aqui, mas eu tenho certeza que o professor Vaguinho, eu falo que ele sempre tem uma carta na manga ali e certeza que é a semana aí. Vamos trabalhar firme, forte, para poder enfrentar a grande equipe do Sousa. A massa do Venebra, como vocês viram a dar o recado, mais de 5 a 8 mil deles, e por ano, para quem sabe, o jogo, caso vocês consigam uma grande vitória, será verdadeiramente a afirmação do 3 na competição. Sim, né? Eu até falei sobre isso, que esperava a massa há 13 anos lá no estádio. Eu acho que com essa vitória vai dar um gás a mais para eles também, né? Acho que no domingo isso vai ser muito importante até o torcedor. E para nos ajudar, né? Que eu sei a força que tem aqui dentro, a equipe do 13, acho que você assistir, né? Não é a mesma coisa de você estar dentro de campo, né? Eu já tive a oportunidade de assistir, mas não jogar junto com a massa. Então, domingo será o dia e espero que todos estejam lá presentes. Para finalizar, para essa camisa do 13, começa a casar bem com você, hein? Ah, graças a Deus, né? Uma estreia, vamos dizer que, eu costumo dizer que eu estreio toda vez que eu faço gol. Então, já pude estrear, né? Graças a Deus, na primeira partida. Estou muito feliz, espero que seja o primeiro de muitos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.